Nossa, mano, meu cabelo tá muito grande, velho, olha isso, não dá pra arrumar, não dá pra arrumar, simplesmente não dá pra arrumar Esse final de semana eu corto o cabelo sem falta, mano, esse final de semana eu vou deixar ele, ó, raspadinho aqui do lado, arrumadinho aqui em cima, vai ficar topper, mano, vai ficar topper Mas enfim, não sei por que eu tô falando de cabelo, porque o foco do vídeo aqui é abrir caixas, então foi lá, galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Eu sou o Rian, e estamos aqui hoje, galera, para mais um vídeo de abrindo caixas, vocês estão ligados que eu sou profissional nesse negócio aqui, velho E hoje eu estou num site muito, muito mais, muito top, que é o OpenCSGO, mano, esse site aqui, mano, às vezes eu dou uns profit insano aqui nesse site, então vamos ver se eu consigo repetir aqui uns profitão Olha, no meu primeiro vídeo aqui no OpenCSGO, eu abri essa caixa fade de 10 dólares e ganhei um item de 100 dólares, uma faca, cara Olha, é cagada, mano, é cagada, mas vamos tentar, hoje eu vou abrir aqui 5 caixas fade, eu espero que pelo menos uma faca eu ganhe E pessoal, se vocês querem ganhar 1 dólar de graça aqui no OpenCSGO, mano, sabe o que vocês fazem, ó, 1 dólar de graça, o que vocês podem abrir aqui com 1 dólar, mano, com 1 dólar Dá pra abrir duas dessa caixa aqui, meu spec, que dá pra vir uns itens legais, ó, essa MP7 brancona, né, essa P150 aqui brancona também Tem uns itens legais, mano, tipo essa MP9 Hot Hood, assim, não tem nenhuma skin muito, mas muito cara, porém tem umas skins bonitas Então, mano, entre agora aqui no OpenCSGO, clique aqui em ADD Funds, aqui você coloca, né, tipo, se você quiser colocar uns créditos aqui pra abrir umas caixas Eu aconselho que você coloque 10 dólares pra abrir uma caixa fade, né, ou sei lá, 20 pra abrir duas caixas fade, ou coloca 12 pra abrir uma caixa case hardware Mas aqui em cima, em Enter Promocode, você vai colocar o meu arroba do Twitter, que é o arroba cachorro1337 E aí você vai ativar o seu cupom, né, aqui eu não consegui porque é o meu cupom mesmo Mas você vai conseguir, é só colocar aqui arroba cachorro1337, né, arroba cachorro1337 E aí você vai tá ganhando 1 dólar de graça, e aqui você pode escolher, né, se você quiser depositar um dinheiro Você pode pagar por Paypal, por cartão de crédito, você decide, mano, você decide Esses sites aqui valem muito mais, muito mais a pena do que se você for abrir na Valve, por exemplo Porque aqui a chance de você ganhar um item é muito mais, muito maior Você vai nas costas agora, meu, caraca, arroba, doceirinha, arroba Outra coisa, pessoal, o site, mano, ele faz sorteio toda semana, praticamente quase todo dia E pra você ficar ligado aqui nos sorteios do site, o que você faz? Você loga aqui no site com a sua Steam e clica aqui nesse sininho vermelho e ativa, mano, ativa Deixa as notificações ativas, porque sempre que tiver um sorteio, você pode estar, sei lá, tipo, em qualquer site Você pode estar no YouTube, ele vai aparecer assim no seu navegador, um negocinho avisando que tem sorteio novo Que tem novidade Então, mano, é a sua chance aí de ganhar uma skin de graça, cara, de graça, mano Então ativa aqui a notificação do OpenCS Go E é isso aí, meu parceiro, mano Agora, na moral, calma aí, vamos parar de enrolar Eu tô enrolando vocês há muito, muito tempo já E vamos abrir as caixas, cara Vamos abrir aqui as caixas Mano, vou começar aqui abrindo a caixa fade, mano Eu vou abrir essa caixa fade 5 vezes, gastar 50 dólares só nela E, mano, vamos que vamos Pra ver se pega pelo menos uma coisinha boina, velho Uma coisinha boina, mano Por favor É, não foi agora Não deu, não deu Nossa, mas ele custa... What the fuck? 54 dólares, mano Do fundo Revolver Mas a gente já começou no Profit, cara Esse daqui deve ser Factory New Start Track Meu Deus Já começamos com sorte Abana o pai aqui, mano Alguém abana aqui o pai Porque já começamos na sorte Eu prometi que ele ia abrir 5 Então eu vou abrir 5 vezes, cara Eu vou abrir 5 vezes Porque o bagulho é louco É, agora veio uma merda Agora sai Agora sai, mano Sai Mais uma vez aqui, mano Mais uma vez aqui, velho Eu tô sentindo que há uma... Mano, uma hora vai vir a faca, cara Uma hora vai vir a faca How, bitch? Vamos lá, pessoal Começando aqui, mano Vamos lá Vai, mano Agora vem faquinha Ah, quase veio a carambit Marble fade, mano Foi quase, foi quase Essa daqui foi 4 dólares Mas eu não quero não Vou vender Última vez que eu vou abrir a caixa, pessoal Eu acho que essa daqui é a quinta vez Eu não contei Mas enfim, última vez que eu vou aqui abrir a minha caixinha Ai, caramba Bit fade por pouco, mano Essa merda Mas, mano A gente já saiu no lucro Porque, veja bem, pessoal Veja bem Ó, eu consegui aqui Um revolver fade, mano De 54 dólares Nós abrimos a caixa 5 vezes Ou seja, gastamos 50 dólares E ganhamos uma arma de 54 Já lucramos 4 dólares Ou seja, não tô no prejuízo Pelo menos agora de começo, pessoal Não tô no prejuízo Mano, vou abrir essa caixa aqui Que é a caixa Spectrum Ela tem muitas armas Da última caixa que saiu, né Não contando com a operação Hydra Dessa outra caixa Da caixa Spectrum Tem as facas novas Aqui, né Tem essa WP Tem uns itens legais aqui, mano Vamos abrir aqui essa caixa Duas vezes Duas vezes Só duas vezes Pra ver se essa caixa vale a pena Seria muito épico Se eu ganhasse Seria muito épico Se eu ganhasse uma faquinha, mano Ah, veio uma merda, cara Não, isso aqui não Mais uma vez, meus amigos Mais uma vez, meus amigos Vamos lá, mano Eu acho que agora vai, cara Não Mas foi 5,86 Deixa eu ver quanto custa a caixa Eu não sei quanto custa a caixa Ah, profitamos, mano Profitamos Isso que importa Ganhamos uma arma de 6 dólares Praticamente agora Então Abrimos duas vezes Profitamos uma Beleza Ainda temos bastante dinheiro Temos 246 dólares Eu vou abrir essa caixa aqui Que é a Case Harder, mano Ai, meu Deus do céu, pessoal Ai, meu Deus Ela custa 12 dólares Eu vou abrir aqui essa caixa Só duas vezes também Porque é uma caixa um pouco mais carinha Beleza? E eu ainda quero abrir as caixas de facas As caixas caras Ah, veio essa pulse Pulse não Pulse não Vamos vender aqui Abrir mais uma vez, mano Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Boa, mano Boa, galera Mais uma facosa Mano do céu Mano do céu Mano do comentário Eu tô com sorte, mano Eu tô com sorte, mano Conseguimos usar a faquinha Mano, é o que eu falei, velho Essas caixas Essas duas caixas aqui, ó A Fade e a Case Harder Elas valem muito a pena Então, mano Vem agora Vem aqui em ADD Funds Coloca, sei lá Se você for abrir uma Fade E uma Case Harder Se você colocar 25 dólares Você abre as duas E, mano Usa o meu código promocional Pra você ganhar um dólar de graça, cara Beleza? Olha, se você não quer gastar muito Tem aqui essa caixa de AWP Essa caixa de AWP Tá em promoção Ela tá só 4 dólares Então, mano Se você usar um código promocional E depositar Você só precisa depositar Tipo, 3 dólares Tá ligado? E aí você já vai poder Abrir essa caixa Então, vamos lá, mano Vamos tentar tirar aqui Alguma AWP bacana Vou abrir ela 3 vezes Porque ela é baratinha Vamos lá, amigão Vamos lá, mano Eu tô sentindo que Que vai vir um profitinho Eu tô só sentindo, mano Eu tô só sentindo Vem, 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 vem Vem, vem, vai parar Uh, uh, ha, ha Hyperbeast, mano Ela tá num estado péssimo Mas deu profit, cara É o que tá valendo Eu vou abrir mais uma vez, né Mais duas vezes Pra falar a verdade Mano do céu, cara Mano do céu 14 dólares Numa caixa que vale 3 Talvez dê profit Não Não deu profit coisa nenhuma Mas vamos tentar Mais uma vez, galera Vamos tentar mais uma vez Eu sei que Mano, eu sei que vai ter Mais um profit, cara A gente já tem faca A gente já tem revólver De 60 dólares quase O que que vem agora? Corticeira 7 dólares Mano do céu Mano do céu Tá muito gostoso Isso daqui Tá muito gostoso Isso daqui, ó Só tô ficando com os itens Que eu profitei, cara Então, ó Já deu aqui 14,68 7 Isso daqui de 1,67 Que eu vou vender Porque eu não quero Mas, mano Tá safe, velho Tá safe aqui Porque você não tem ideia Olha quantos itens Mano, só itens zika Só itens top Ela custa 80 dólares Então, mano Se você quiser uma skin da hora Do CSGO E você tem uma grana boa Pra investir Investe aqui 90 dólares 80 dólares no site Pra falar a verdade E abre essa caixa Porque dá pra pegar Até carambitidop Que delícia Vamos tentar, velho Vamos tentar retirar aqui Aquela skin zika, mano Aquela skin top E eu tô sentindo Que vai vir alguma coisa legal Mano, eu tô sentindo Não Perdei uma grana, cara Perdei uma grana Eu vou vender Não vou abrir mais essa caixa aqui Vou abrir aqui Uma caixa de faca, mano Caixa Knives Knives Só faca Só faca, mano E tem umas facas aqui Que são da horas, ó Essa M9 Autotronic É um sonho, cara É um sonho de consumo Enfim Tem muitas skins bacanas aqui Oh my god Por favor Não, não Não foi Não foi lucro, mano Não foi lucro Mais uma vez, mano Mais uma vez, velho Mais uma vez Mais uma vez É, 68 Foi quase o valor da caixa, mano Foi quase o valor da caixa Mas eu vou vender mais uma vez E vou tentar abrir, cara Eu vou persistir Essa caixa de faca, mano Eu vou partir aqui Nessa caixa de faca Deixa eu ver Ah, não Mano do céu Deixa quieto Deixa essa caixa pra lá Tem essa caixa aqui Que é caixa elite Ela custa 30 dólares Ela tá na promoção Então dá pra abrir Essa caixa duas vezes Vamos abrir aqui Essa caixa duas vezes Também é uma caixa muito boa Tem umas armas Bem bacanas aqui Vamos ver aqui Se eu consigo ter Algum profitzinho Nela, mano Putz Não foi profit Mas tá bom Tudo bem Tá bom ou não Vamos lá Mais uma vez aqui, cara Ah, mano Eu queria um profit, cara Eu queria um profitzinho, meu Eu queria um profitzinho, meu Não, não Vai dar um 14 dólares também É Não, não rola Mano, eu vou vender Vou abrir pela última vez Essa caixa aí Velho Se for profitzinho Eu vou ficar com o item Pra não Pra eu ficar Pra eu pegar alguma skin, né, pessoal Porque se eu for vendendo E vendendo Eu vou perder toda hora Ficou isso, cara Ficou isso Adivinha Dragon Lore Mas eu vou ficar com isso, cara Eu vou ficar com isso Galera, o meu verejito final Aqui sobre o site É o seguinte As caixas caras Como aquela caixa elite Aquela cheat case Aquela caixa de faca Não vale a pena Então, mano Não vale a pena Você colocar muito dinheiro Pra abrir aquelas caixas Porém Essas caixas mais baratas Como a Kaze Harder, mano Ela vale muito a pena, cara A Kaze Harder A caixa Fade Vale muito a pena Vocês viram que eu ganhei aqui Um revólver Aqui, ó De 54 dólares Numa skin Numa caixa de 10 E ganhei uma faca de 70 Numa caixa de 12 Né Fora que aquela espectro Também pareceu boa Mas, enfim É Eu aconselho vocês A colocarem aqui nesse site Tipo, 25 dólares Pra abrir essa Kaze Harder Nessa Fade aqui Que vocês tem a chance De pegar uma skin bacana Lembrando que Caso você queira depositar Ou simplesmente ganhar um dólar Aqui Pra abrir umas caixas Bem baratinhas Você clica ali Em ADB Funds E coloca aqui, ó Arroba cachorro com 337 E você vai estar Com o meu código promocional Aí, né E tudo mais ativado E também Clica aqui nesse Nesse negocinho aqui Nesse sininho vermelho Que aí você pode Ativar as notificações Porque esse site Ele faz muito sorteio É sorteio Praticamente todo dia De armas legais Então, mano Se você quer ter a chance De ganhar uma arma Top Topper Topper De graça Ative aqui As notificações Porque se tiver sorteio Ele vai sempre avisar Você pode estar no Google Ele vai avisar Você pode estar no YouTube Ele vai avisar Enfim Aconselho vocês A estarem participando Aqui do grupo Do Open CSGO Lá na Steam É um grupo muito, muito legal Temos aqui 17 mil membros E é que eles fazem sorteios E também avisam De tudo, mano Qualquer coisa que eles forem fazer De algum evento Ou algum sorteio de skins Eles vão avisar aqui no grupo Então, mano Participa do grupo Eu já participo E também se inscreva No canal deles, ó Eu vou me inscrever Aqui no canal dos caras Eles estão fazendo aqui Uma live Abrindo caixas Parece que é isso Parece que os caras Estão fazendo aqui Uma live abrindo caixas Então se inscreva no canal Do Open CSGO Que provavelmente Nas lives Eles também fazem sorteios, né Então, mano Sério A chance aqui de vocês Estarem ganhando Várias skins Mano Seguindo os caras Nas redes sociais Tudo mais É grande, cara É grande Mas então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de abrindo caixas Né Pegando skins de CS E tudo mais É muito importante Que você se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo E passe aqui todos os dias Ao meio-dia Se você gosta só de CSGO Passe aqui Dia sim, dia não Porque o meu canal É tipo um dia CS Um dia Minecraft Um dia CS Um dia Minecraft Um dia CS Um dia Minecraft Então se você gosta só de CS E passe aqui um dia sim, dia não Agora se você gosta dos dois Pode passar aqui todos os dias Que eu garanto pra você Que vai ter um vídeo muito, muito legal Esperando por você Se inscreve e ative o sininho Porque aí o próprio YouTube Vai notificar pra você Quando tem vídeo novo Aqui no Cachorrão Mas então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço do Rian Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!